Eu acabei de chegar em casa com as minhas terras para me replantar as minhas roças do deserto. Olha essas aqui, dessas rosinhas aqui, essas da frente, eu replantei ontem, aí a terra acabou. Aí mais tarde, se der tudo certo, eu vou replantar essas outras, para vocês verem, está precisando de replantar todas, vocês, está vendo o tanto que eu estou cansada de carregar essa terra. Pois é, isso aí é o restante das minhas rosas do deserto. Olha o quanto elas estão lindas, são de pouca floração, mas ainda tem floração um pouco ainda. Pois é, isso aí, sempre estou mostrando para vocês as minhas rosas do deserto. Estão aqui lindas para replantar todas.